Item 18, processos 48.550, 49.2012, 96. Análise de cumprimento por parte da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira de determinação da diretoria quanto à observância da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ao disposto dos procedimentos de comercialização em casos de adesão de novos agentes. Diretor Lato, doutor Divaldo Santana. Antes de fazer esse esclarecimento, só quero um simples esclarecimento, falar sobre o item 1, que eu tinha avisado no início, que não ia tratar no início, porque ainda não tinha a versão final do voto. Já tenho há um bom tempo, mas acho que é um tema que pode gerar muita polêmica e resolvi esperar a presença dos cinco diretores. Claro que se até o final da reunião não tivermos os cinco, tocamos assim mesmo, mas essa é a única razão. Eu sei que talvez vai ter sustentação oral, então não é interessante deixar as pessoas esperando, então é esse esclarecimento. Aqui é um caso bem simples, eu fui relator de uma disputa entre a NG, a Azul e a CCE, e tinha uma determinação no meu voto de que a SFF, que está tornando o item, verificasse a possível falta de zonomia da CCE no que se refere aos casos de adesão dos agentes que foram listados lá no recurso da NG, que alegava que o caso dela, a decisão da CCE não tinha sido retroativa a data pedida, e outros casos sim. A SFF fez isso e incluiu no processo uma nota técnica de número 428, de 9 de 11 de 2012, em que constata que não houve falta de zonomia. Ou seja, tem uma exceção que a CCE está fazendo, mas essa exceção ela tem feito para todo mundo, é simples. Quem entregar todos os documentos até uma determinada data, a CCE faz a toma de decisão retroativa. No caso específico, a NG, a Azul, não conseguiu entregar toda a documentação nessa determinada data. No entanto, a SFF também observou que essa flexibilização que a CCE fez, ela não é permitida no procedimento. Mas ela fez e fez para todo mundo. Então, se ela flexibilizou, flexibilizou para todo mundo, portanto o tratamento foi zonômico. E essa outra parte de ter agido de forma diferente do procedimento do item 10.111 do PDCAG01, está sendo objeto de outra análise por parte da SFF. Portanto, é esse esclarecimento para dizer que já está no processo a constatação feita pela SFF. Esse processo tem vários desdobramentos na justiça, por isso resolvi fazer esse esclarecimento de público. É apenas isso. Não tem voto, não tem decisão, não tem nada. É só um esclarecimento.